Oi, saudações do meu canal Matemática Quente. Dessa vez nós vamos focar no SPAES. O que é o SPAES? Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará. Tem muita gente pedindo para eu gravar questões do SPAES. A prova está chegando. Me parece que é meu dia 17 de outubro, então não vamos perder mais tempo. Você não quer que sua escola fique para trás? Quer ver uma boa classificação? Então vamos aqui. Eu tenho uma questão cujo descritor é o número 51. E o que pede esse descritor? Resolver problemas usando as propriedades dos polígonos. Soma dos ângulos internos, número de diagonais e cálculo do ângulo interno dos polígonos regulares. Então eu tenho uma questão bem quente. Observe, a questão diz o seguinte. Fernanda construiu todas as diagonais de um hexágono regular e calculou a soma dos ângulos internos do hexágono regular. Aqui é a figura do hexágono. Então, o número de diagonais e a soma dos ângulos internos de um hexágono regular vale, respectivamente, item A, 9 e 720 graus, item B, 8 e 720 graus, item C, 6 e 540 graus, ou item D, 18 e 900 graus. Bem, primeiro vamos mostrar para vocês o que é um hexágono regular. Nós temos aqui a figura. É um hexágono porque tem seis lados. Basta contar. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E tem seis vértices, que eu vou colocar aqui os vértices. A, B, C, D, E e F. Tem seis lados, tem seis vértices e tem seis ângulos internos. No caso do hexágono regular, observe a palavra regular, porque tem todos os lados iguais. No caso específico do hexágono regular, tem todos os lados iguais, consequentemente, tem todos os ângulos internos iguais. Vou só colocar um aqui, um ângulo interno. Ok? Nós queremos descobrir quantas diagonais. Para começar, nós vamos descobrir quantas diagonais tem um hexágono regular. Então, o que é uma diagonal? Uma diagonal é qualquer segmento de reta que parte de um vértice. Eu vou tomar aqui o ponto A, o vértice A. Se eu traçar aqui, do ponto A até o ponto C, eu tenho uma diagonal. Ok? Então, diagonal é qualquer segmento de reta que parte de um vértice e vai ao outro vértice que não seja adjacente. Ou seja, e vai de encontro ao outro vértice que não seja vizinho ao vértice no qual a diagonal partiu. Então, aqui eu tenho uma diagonal. Ele quer descobrir quantas diagonais eu posso... A Fernanda construiu o hexágono. Ela vai ter quantas diagonais no hexágono. Então, existe uma regrazinha bem básica que diz assim, que o número de diagonais é igual a N vezes N-3 dividido por 2. Vou explicar direitinho. O que é o N? O N é o número de lados. Quantos lados tem o hexágono? Tem 6. Então, nós vamos substituir o N por 6. 6 vezes 6 menos 3. Tudo isso dividido por 2. Observe. Vamos fazer as continhas. 6 que multiplica. 6 menos 3 dá igual a 3. Tudo isso dividido por 2. 6 vezes 3 dá igual a 18. 18 dividido por 2, que dá igual a 9. Portanto, o hexágono tem 9 diagonais. Agora, eu pergunto aqui para você. A soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos... E a soma dos ângulos internos. Vamos tirar o D. E a soma dos ângulos internos do hexágono. Pessoal, para isso, você tem uma regra básica para descobrir a soma dos ângulos internos. Basta usar essa regra aqui. SI quer dizer soma dos ângulos internos. Que são os 6 ângulos aqui. Quanto é que dá a soma dos ângulos internos? Basta você fazer, utilizando essa regrazinha aqui. N menos 2 vezes 180 graus. Essa regrazinha é para calcular a soma dos ângulos internos de um pomígono. E de qualquer pomígono, né? Seja regular ou não. No caso aqui, o nosso pomígono é regular. Tem todos os lados iguais. Portanto, aqui eu vou trocar o N por 6. O N significa o número de manos. 6 menos 2 vezes 180. Vamos só fazer a continha aqui. 6 menos 2 dá igual a 4. 4 vezes 180. 180, que dá igual a 720 graus. 180 vezes 4. 720 graus. A soma de todos os ângulos internos. Então, já posso chegar na resposta. Que é o item A. O hexágono tem 9 diagonais. E a soma dos ângulos internos é igual a 720 graus. Então, vamos cravar aqui o item A. Resposta do item A. Agora, se por acaso você quiser descobrir quanto é que mede cada ângulo interno, no caso aqui o pomígono é regular, tem 6 lados. Então, tem 6 ângulos iguais. Basta você dividir 720 por 6. Veja, para descobrir quanto é que vale o ângulo interno. Você pega 720 graus, divide por 6. Por que é 720? Foi o somatório de todos os ângulos internos. Então, você tem 720 dividido por 6 dá igual a 120 graus. Cada ângulo interno do hexágono regular mede 120 graus. Aqui só para aumentar a gama de conhecimentos, que na questão pode pedir também, ok? Então, eu volto nos próximos vídeos com mais questões de espaços. Obrigado e um abraço. Deu. Deu. Quem? Obrigado e um abraço.